E ele continua, né, 70, está na cotação mais baixa do seu histórico, na sua visão o preço atual é atrativo, e aí ele coloca ali embaixo, negociando abaixo de meio, eu não sei se ele está falando de valor presente ou de patrimônio líquido, 0.5, e com caixa robusta. Então, primeiramente, esse ponto aqui que eu quero pegar, a ideia de que a gente deveria usar como referência valor presente ou patrimônio líquido é muito, muito descolado da realidade no meu ver, se eu se supondo ali, independente de ser patrimônio líquido ou valor presente, trazer valor presente significa eu adivinhar qual vai ser uma ideia, mais ou menos, da taxa de juros livre de risco futuro, mais do que isso, eu estou supondo a continuidade do clima econômico, macro, micro, tem uma taxa de crescimento que eu suponho ali, e isso daí é simplesmente fora da casinha dizer que você consegue prever esse tipo de coisa. Então, eu não acho que trazer valor presente seja uma coisa sagaz. O segundo ponto, se aquilo ali é patrimônio líquido, patrimônio líquido só me interessa se aquele negócio for a falência, certo? Aquela coisa que a galera costuma falar, mesmo que vá a zero, a gente divide o capital que vale a empresa pelo número de acionistas e ainda assim eu ganho dinheiro. O processo não se dá dessa forma. Quando eu vou para uma recuperação judicial, quando eu entro num processo de falência, é uma coisa que se arrasta por um bom tempo, a gente tem visto alguns processos de recuperação judicial acontecerem. Não lembro da última vez que chegou nos finalmente de efetivamente liquidar as coisas e vender a mercado. Mais do que isso, em algumas operações do portfólio, a gente vê impairment na hora da venda. A hora que eu efetivamente vou a mercado tentar entender qual é o valor efetivamente que estão dispostos a pagar pelo meu ativo, aquilo dali em geral vem com algum desconto do valor contábil declarado, então aquele patrimônio líquido que diz lá não é necessariamente o valor que você vai conseguir vender a mercado, especialmente se você dá com a corda no pescoço, tendo que liquidar os ativos para pagar credor e acionista com o restante. Então assim, eu não levaria em consideração nem o valor presente pela falha na premissa básica, que é você consegue prever crescimento, taxa de crescimento e remuneração de ativo livre de risco por cinco anos à frente, é ridícula a ideia, nem para o patrimônio líquido, dado a incapacidade, primeiro o processo longo que teria acontecendo em uma situação de falência, segundo a incapacidade que você tem de um contador efetivamente conseguir prever o valor daqueles bens ali, mais do que isso, você tem por exemplo uma construtora, aquele patrimônio líquido do que eu tenho ali construído já de obra vale um X hoje, daqui a cinco anos quando acabar um processo longo de recuperação judicial, supondo cinco anos, porque cinco anos é bem pouco para um processo de falência, mas supondo cinco anos, aquele imóvel já não tem nem de perto o mesmo valor que ele tinha cinco anos atrás, então assim, não acho que isso deveria ter sido levado em consideração. Segundo ponto é caixa robusto, eu ter dinheiro em caixa quer dizer zero, se eu não consigo rodar minha operação, não vale absolutamente lhufas, não adianta eu ter um carrinho de cachorro-quente, não saber fazer cachorro-quente, não saber lidar com o cliente e aí ter um monte de caixa vinculada àquele carrinho, a única coisa que vai acontecer é que aquele caixa vai se perder à medida que o tempo passa. Então, voltando na parte da tenda ali, eu analisei o resultado do terceiro trimestre e o resultado do terceiro trimestre não veio dos piores, eles estavam conseguindo manter um nível de margem bem surpreendente, inclusive na minha visão, perto do que eu esperava da operação. Porém, entretanto, todavia, nesse quarto trimestre, eles aparentemente sentiram ali a incapacidade de continuar repassando aquele inflacionamento do custo da matéria-prima para o cliente final. E isso daí faz com que o quê? Eu não me sinta mais confortável de falar nada com relação à operação, até que eu efetivamente avalie o resultado. Porque pode ser uma questão pontual, momentânea, daquele trimestre, ou pode ser algo que estava sendo segurado até aquele terceiro trimestre, e a partir do quarto a gente possa vir a ver ali, vir a ver é ótimo, a gente possa vir a observar um derretimento contínuo da capacidade operacional deles. Então, assim, nesse momento, não colocaria a mão ali de jeito nenhum, um dado à necessidade de compreensão de quais foram os fatores, de fato, e o qual estruturais eles são para a operação daquela degradação da margem deles, especialmente margem bruta. Então, basicamente isso, tá, Calão?